E o assunto agora é sustentabilidade. Empresas brasileiras vão poder publicar relatórios anuais sobre suas práticas sustentáveis. A resolução da Comissão de Valores Mobiliários, que é vinculado ao Ministério da Fazenda, foi lançada hoje com os critérios para esses documentos. Com a novidade, empresas, fundos de investimento e securitizadoras podem mostrar de forma clara e transparente como estão sendo ecológica e socialmente responsáveis. Vão poder, por exemplo, apresentar como estão reduzindo a poluição ou apoiando comunidades locais. Esses relatórios vão ajudar investidores a entenderem melhor quais empresas estão realmente comprometidas com o meio ambiente e a sociedade. Para as empresas brasileiras, isso significa que ao adotar práticas sustentáveis, elas se tornam mais atraentes para investidores estrangeiros. O Brasil é o primeiro país do mundo a formalmente inserir na sua regulação as regras sobre reportes, sobre divulgação de informações em relação a compromissos financeiros associados à pauta de sustentabilidade e controle das mudanças climáticas dentro do mercado de capitais. O Brasil está se posicionando como um protagonista, como um líder nessa pauta, na pauta de economia verde, taxonomia sustentável. No primeiro momento, a adesão à medida é voluntária. A partir de 2026, será obrigatório divulgar esses relatórios em língua portuguesa para empresas que têm ações em bolsa de valores. De acordo com a CVM, a medida não só antecipa regulamentações futuras, mas também incentiva práticas sustentáveis nas empresas. Quanto mais transparentes, comprometidos nós tivermos, e quanto mais for possível medir o quão limpa é a matriz energética brasileira e o quanto os nossos produtos não carregam carbono, maior vai ser o nosso mercado potencial internacional.